Não quero uma boa vida, eu quero uma vida boa Nada do caminho, a sina diz, foi escrita a dor Não quero uma boa vida, eu quero uma vida boa Uma vida boa, uma vida boa Eu não nasci pobre, nem banhado em cor Eu aprendi que o que me cobre não me torna, não Eu digo o quê? Eu digo o quê? Eu digo que é fome O contra-relógio, eles dizem que é lógico Que é guita que faz com que o meu planeta roja Agora aguenta com Bebo uma pô de pede Só na fé, porque segunda à noite nunca vê A dor vai dar igual a terça, quarta, quinta e até Chegar à sexta e conversar com Deus do Lucifer Pai, eu tento e lamento, mas não sei porquê Numa selva de cimento eu não sei ver O que o tempo trouxe lento pra não me perder Pra não me esquecer que eu não Não quero uma boa vida, eu quero uma vida boa Nada do caminho, a sina diz, foi escrita a dor Não quero uma boa vida, eu quero uma vida boa Uma vida boa Uma vida boa Uma vida boa Eu quero uma Família à volta da mesa Sangue ou não, sou o coração Bato pela mesma razão, mesma canção Família à volta da mesa Comida, água, teto, ser feliz e ter afeto Não é rap, nunca é rap É sonho, escritos, nunca der Se dorme ao meu lado, eu sei que caga Fuma foda, pede Dispenso plástico, é mais do que o que esta odd pede Eu quero a musa e quero a música aquecer-me os pés Pai eu tento e lamento, mas não sei porquê Numa selva de cimento e eu não sei ver O que o tempo trouxe lento Pra não me perder Pra não me esquecer Que eu não Não quero uma boa vida, eu quero uma vida boa Uma vida boa Nada do caminho assim na disco, foi escrito a toa Não quero uma boa vida, eu quero uma vida boa 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 Uma vida boa